Espera no Senhor Mesmo se a solidão teu peito machucar E te der vontade de ir embora e tudo abandonar Espera no Senhor Há um Deus que te ama E Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Espera nele E Ele tudo parar Tudo parar Espera no Senhor Mesmo se o coração angustiado está Por ver alguém que ama as luzes do Senhor Andar Espera no Senhor Mesmo que suas promessas demorem a se cumprir Que a vontade dEle seja sacrifício para ti Espera no Senhor Espera no Senhor Há um Deus que te ama E Ele tudo pode transformar E Ele tudo pode transformar Há um Deus que te ama E Ele tudo pode transformar 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 Seu amor E Ele tudo fará Tudo fará Naquele dia Ao cair da tarde Jesus disse aos seus discípulos Passemos para outra margem Eles despediram a multidão E levaram Jesus Do jeito como estava Consigo No barco E outros barcos o acompanhavam Veio então Uma ventania tão forte Que as ondas se jogavam Dentro do barco E este se enchia de água Jesus estava Na parte de trás Dormindo sobre um travesseiro Os discípulos O acordaram e disseram-lhe Mestre, não te importa Que estejamos perecendo? Ele se levantou E repreendeu O vento E o mar Silêncio Cala-te O vento parou E fez-se uma grande Calmaria Jesus disse-lhes então Por que sois Tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram Grande temor E comentavam Uns com os outros Quem é este? A quem obedecem Até o vento E o mar Quem é este? Quem é este? Jesus Se você pula do barco Se você porque está cansado Abandona tudo Cansado de rezar Cansado de esperar Pula do barco Você não faz a experiência De um Deus Que as vezes dorme Que as vezes demora a agir Mas está dentro do barco E o que eu peço O Senhor Neste momento É que retire de nós Todo medo Todo desespero Eu não sei o que você está vivendo Não sei o que você vive Mas com certeza Você tem uma história pra contar E sabe me contar Das tempestades Das ventanias Das ondas fortes Que quiseram Afogar o seu barco Seu casamento Sua família Sua juventude Ah, se você tem histórias Pra contar Mas conta pra mim Reconheça aí No seu coração As vezes que você Diferente dos discípulos Teve fé E talvez de um pouquinho Do tamaninho De um grão de mostarda Você acreditou Jesus na hora certa Se levantou Agora Se você ainda não fez Essa experiência Fica no barco Permanece aí Ele está dormindo Jesus está dormindo Mas já vai acordar E ele tudo fará E ele tudo fará Se você acreditar Ele tudo fará Mas não deixa o seu barco Nem o seu casamento Nem a sua família Nem a sua família Porque ele já vai acordar E vai dar ordens ao vento E o vento E o vento E a tempestade E a tempestade Vão cessar Porque ele tudo fará Tudo fará E ele tudo fará E ele tudo fará E ele tudo fará Tudo fará Tudo fará E ele tudo fará Porque esse Deus Me ama E esse Deus te ama Loura seus braços E canta ao Deus Que me ama Há um Deus Que me ama E ele tudo fará E ele tudo fará Canta forte Eu espero E ele E ele tudo fará Nós acreditamos Senhor, na tua palavra Nas tuas promessas Aumenta a nossa fé Renova a nossa esperança Senhor A nossa confiança E ele tudo fará E ele tudo fará Aos que estão desesperados Que a força dessa palavra Encham seus corações Encham seus corações Volta pra Deus Meu irmão Porque esse Deus Te ama E ele tudo Tudo Ele tudo fará Espera no Senhor Amém Amém Aos que estão desesperados Aos que estão desesperados Amém